Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E este daqui é o último vídeo da série de simulados da Prefeitura de Guarulhos. Então eu peguei o último concurso que nós tivemos, fiz toda a análise sobre as questões de conhecimentos pedagógicos, legislação, e agora com a redação. Se você não assistiu esses vídeos, então aqui no link tem, aqui nas descrições do vídeo tem o link para você assistir todos os vídeos. E agora muitos outros materiais virão. Eu estou concluindo apenas o último concurso que nós tivemos da Prefeitura de Guarulhos, trazendo análise sobre as questões que caíram naquele concurso. Lembrando que, se você está estudando para concurso, então não se esqueça desses três itens fundamentais. Primeiro, o vídeo você aprovado em qualquer concurso, ele é muito importante porque ele mostra técnicas de estudo, como estudar para concurso. Não adianta você ficar só na frente do computador ou só olhando para a cara do professor no cursinho. Você precisa ter técnica, você precisa ter método de estudo. Se essas dez dicas não forem o suficiente, então olhe aqui do lado, neste folder, as descrições também estão aqui no vídeo, você vai aprender várias técnicas, uma estratégia muito importante para você ser aprovado em concurso. E, por fim, aqui também, aqui do lado, o nosso cursão da Faculdade Progresso, em que vários especialistas na área da educação em concurso público vão tratar do cursão para o concurso da Prefeitura de Guarulhos, que começa no dia 5 de setembro. Que, diga-se de passagem, é hoje. Você já reservou a sua vaga? Você já foi ver? Dá uma olhada lá, porque começa hoje com uma baita aula de legislação educacional. Eu não perderia por nada se você vai prestar o concurso da Prefeitura de Guarulhos. Este é o curso que eu estarei presente também, lecionando módulos na área da pedagogia. Então, vamos lá. Vamos ver o que caiu sobre redação e quais são as minhas orientações para você fazer uma excelente redação. Gostou do vídeo? Gostou do tema do vídeo? Então, deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos, porque isso vai me ajudar muito aqui no crescimento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Tem muito material aqui no canal que pode, sem dúvida alguma, te ajudar nos estudos para o concurso. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a redação. Vou colocar em tela cheia e daqui a pouco eu volto para dar as minhas devidas considerações. Acompanhe aí na tela. Opa, apertei errado. Aqui. Bom, primeiro. Primeiro texto da redação. Texto 1. Professores de todo o Brasil se viram diante de um desafio quanto ao jogo Pokémon GO. se espalhou como uma febre entre crianças e adolescentes ao ser liberado no país. A novidade permite aos jogadores buscar as criaturas virtuais em todos os lugares. E claro que o ambiente escolar não ficou imune. De um dia para o outro, os profissionais de educação tiveram que lidar com o fenômeno que sempre... Não. Tiveram que lidar com o fenômeno que pegou muitos de surpresa. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais pretende realizar encontros com diretores e profissionais a fim de traçar estratégias para lidar com o Pokémon GO nas instituições de ensino. O presidente da entidade, Emiro Barbiri, prevê que o fascínio dos estudantes pelo jogo pode trazer problemas no ambiente escolar, mas admite que, como tem monopolizado a atenção dos estudantes, é necessário pensar no uso pedagógico do game. Muito bem. Vocês lembram desse Pokémon GO? Nossa senhora. Vamos lá. O segundo texto. Segundo texto. Sentimentos e vontades são atividades interiores subjetivas, portanto, estritamente individuais. Uma pessoa sente o estímulo e reage a ele diferentemente de outras pessoas. No caso de jogos eletrônicos, sentimentos e vontades são forçados a seguir um padrão que é praticamente o mesmo para todo jogador. Ou seja, o jogo não individualiza, ao contrário, massifica. Em termos de comportamento, os jogos eletrônicos induzem a animalização do ser humano, levado a reagir sem refletir calmamente nas consequências de seus atos e produzem uma maquinização do jogador, obrigado a repetir ações automáticas. Essa situação torna-se trágica quando o jogador é uma criança ou um jovem, pois, nesses casos, o ser ainda está em processo de formar suas capacidades interiores. No ambiente escolar, os jogos eletrônicos podem ser extremamente nocivos. Márcio Roberto Vieira Ramos, em seu estágio de licenciatura em uma escola estadual, observou que muitos alunos levam aparelhos celulares com jogos para a sala de aula. Segundo ele, os jogos eletrônicos são um convite à distração e muitas vezes prejudicam o aprendizado. Verifiquei que, durante as aulas, muitos alunos estão com os celulares em mãos, jogando e se distraindo. Uma das grandes preocupações dos professores é manter a atenção dos alunos, mas, diante do apelo dos jogos, as aulas são consideradas chatas e sem sentido prático. Texto 3 3 textos de apoio Luciano Meira, professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e colaborador da Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, acredita que o uso dos jogos serve para iniciar discussões sobre conteúdos da escola. Ele cita como exemplo os jogos que usam a mecânica clássica dos games, mas com temáticas relacionadas aos estudos. Os meninos adoram jogos de tiro. É uma mecânica clássica. Nós temos um jogo de tiro, mas, no nosso caso, atiramos em bactérias que estão atacando e destruindo o corpo humano. Para Gilson Schwartz, professor da Universidade de São Paulo e diretor da Games of Change na América Latina, o principal desafio no uso dos games nos processos educacionais é superar alguns preconceitos que os jogos alienam, que incentivam a competição exagerada e que são apenas brincadeira, ou seja, deixa eu ver esse caso aqui que é importante, ou seja, coisa para a hora do recreio. O uso pedagógico dos games surge na medida em que percebemos o potencial de recorrer às novas tecnologias para desenvolver práticas capazes de combinar, o pensar, o fazer, em especial, fazer novos games e o brincar. Para ele, a reflexão sobre o ensino e tecnologia tornou-se absolutamente prioritária. O ensino e a tecnologia tornou-se absolutamente prioritária, mesmo entre aqueles que são contra o uso de computadores, celulares ou tablets em sala de aula ou o processo de aprendizagem. Muito bem. Então agora nós temos o seguinte, nós temos três textos de apoio, três textos de apoio, e muito cuidado quando você for construir o seu texto, para que saia um texto bacana, e não como nós temos aqui nesta imagem. Esta imagem não faz parte da prova, é só para te descontrair um pouquinho. Vamos lá. Com base nas informações dos textos, em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema, jogos eletrônicos em sala de aula, problema a ser combatido, ou ferramenta útil nos processos educacionais. Muito bem. Então vamos à seguinte questão. Primeiro, os textos, ele já me dá uma dica de para onde vai a minha redação. Eu imagino que, tendo três textos ali, em que eles apontam para o uso pedagógico dos games, acho que o primeiro é o que deu mais uma criticada de leve, mas os outros dois foram muito enfáticos na questão do uso dos jogos em sala de aula. Então eu não vou cair na tentação de fazer uma redação dizendo que tem que ser proibida, tem que ser coibida, o celular tem que ser tomado, entregar para os pais, toma cuidado com isso. Por quê? Porque você fere o princípio da aula dialética. O que a gente mais conversou aqui durante esse ciclo de simulados foi justamente sobre essa proposta pedagógica. Então eu preciso parar, pensar como um pedagogo, e refletir. Como eu posso fazer uso dos jogos eletrônicos para potencializar a minha aula? Lembra no simulado passado que inclusive Kishimoto trazia essa questão sobre o uso de jogos, brincadeiras, como uma forma de potencializar o conhecimento? É isso que eu vou fazer agora, só que fazendo uso dos jogos. E aí eu tenho algumas questões muito importantes. Primeiro, geralmente a gente deixa a redação por último. E aí eu preciso tomar cuidado com o tempo. Quanto tempo eu ainda tenho para escrever? Então eu preciso refletir sobre o tempo que eu tenho, e aí se for possível, eu faço uma outra releitura destacando exatamente esses aspectos. eu não preciso fazer citação na minha dissertação, mas eu vou grifar da mesma forma que eu grifei aqui, para que quando eu for fazer a releitura, eu já me apegue aos conceitos principais que eu vou ter que trazer no meu texto. Então se eu anotei lá, por exemplo, se eu anotei e apagou as anotações, mas se eu grifei, por exemplo, a questão do fazer o game, do uso pedagógico do videogame, dos jogos, de uma competição saudável, o outro exemplo que tem aqui, os celulares, eu verifiquei que durante as aulas muitos alunos estão com os celulares na mão, jogando e se distraindo. Ora, se eles estão com o celular na mão, por que eu não posso fazer o uso pedagógico desses celulares? Por que eu não posso propor algum jogo, alguma estratégia, algum vídeo, algum infográfico, sei lá, como que eu vou fazer uso desse aparelho, do celular, para potencializar a minha aula. Agora, o foco aqui é a questão do jogo. Hoje em dia, existem vários jogos pedagógicos. Eu lembro, falando aqui agora, eu lembro que, inclusive, a revista Nova Escola, quando estourou esse negócio do Pokémon GO aí, saiu até planos de aula de como fazer uso do jogo Pokémon GO para poder potencializar a aquisição de conceitos, procedimentos, atitudes. foram planos de aula bem legais. Se você jogar no Google, você vai ver que tem todas essas informações. E aí, a grande questão, o grande desafio é justamente de trazer isso para a nossa prática em sala de aula. Então, ok, fui lá, ainda tenho meia hora, 40 minutos para poder fazer a redação. Eu vou fazer a releitura, prestando muita atenção naqueles pontos principais destacados. e esses pontos principais é o que vai servir de base para a construção do meu texto. Então, eu vou fazer uso do rascunho ou eu posso começar a construir o texto direto. Eu não costumo fazer isso, usar o rascunho para escrever ali o texto direto. Raramente eu faço isso. Ou eu vou fazer um resumo esquemático. E nesse resumo esquemático, eu vou organizar de uma maneira lógica, começo, meio e fim, fazendo uso das palavras-chave que depois eu vou transformar em uma redação. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente escreve de primeira, muitas vezes a gente erra na ortografia. E a norma culta, obedecer as relações gramaticais, ortográficas, ela é fundamental, é parte do seu texto. Então, sim, você pode fazer um resumo esquemático em que você vai organizar ali as principais palavras-chave e aí depois você aproveita o restante do espaço da sua folha e constrói a sua narrativa. Dê sentido para ela. Dê sentido de uma forma com que você leia e você entenda o início, o meio e o fim. Se você tiver tempo para fazer o seu rascunho, levantar, tomar uma água, tomar, ir ao banheiro, fazer um alongamento lá no banheiro, fazer o seu sangue circular um pouco, depois você volta, faz a leitura desse rascunho e aí sim você passa para a folha final com muita atenção. Agora, você tem que tomar cuidado com o seu tempo e tem que tomar cuidado também com a sua letra. Toma muito cuidado. Às vezes, a pessoa está na correria e escreve de qualquer jeito e o avaliador não vai ler aquilo. Ele vai simplesmente assinalar que não foi possível compreender a letra e ele pode anular a sua questão por causa disso. Então, toma muito cuidado e também na transcrição toma muito cuidado com o que você está escrevendo para não transcrever de maneira errada. Se você não sabe fazer um resumo esquemático, eu sugiro que você assista esse vídeo. tem um vídeo aqui no canal específico falando sobre resumo esquemático e tem um outro vídeo em que eu falo mais sobre o texto dissertativo. O que é uma dissertação? Quais são os elementos que uma dissertação tem que ter de forma com que você construa uma dissertação? E esse vídeo aqui cadê? Aqui? Esse vídeo que está aparecendo aí ele vai te falar tanto sobre uma dissertação que pode ser útil para um concurso público, uma redação simples, quanto para o próprio TCC. Então, quem assiste o meu canal sabe que eu falo muito aqui sobre o trabalho de conclusão de curso. E esse vídeo ele traz uma estrutura bem geral sobre o que é um texto dissertativo. Então eu consegui dar uma compilada ali nessas questões que envolve o texto dissertativo para que você possa realmente fazer um ótimo texto dissertativo. Bom, como você costuma fazer as suas redações? Deixe aqui nos comentários qual é a sua estratégia para você fazer uma redação. Me conta um pouco da sua experiência de como você faz a redação para concurso e aí quem sabe eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre redações para concurso. Essas foram as principais orientações que eu consigo te passar nesse curto período. Eu espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão escreva. Se você está comigo até agora no vídeo por favor não esquece de deixar o seu like isso é muito importante para que eu saiba se esse vídeo está sendo útil ou não. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão escreva. e a gente se encontra nos próximos vídeos do canal. Eu espero que você tenha excelentes estudos. Um forte abraço, boa sorte e até o próximo. e até o próximo.